olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais que vou passar uma dica pra você está aqui na parte da manga ok pra quem quiser com o mesmo ponto da blusa igual o modelo ok então o que eu vou fazer eu vou vir aqui debaixo do braço tá na junção eu amarro meu fio aqui eu vou continuar fazendo o mesmo ponto da blusa então eu vou fazer aqueles 36 correntinhas que o ponto da parte da blusa mais 46 que a parte da franja tá bom se você quiser maior você pode fazer maior aí você faz 36 mas 36 e faz a partir da né da franja tá que eu fiz 36 mais 46 tá aqui na parte tá de baixo eu vou fazer a tira primeiro tá as franjinhas essas daqui ok então aqui é só continuar fazendo as três correntinhas para subir aí eu conto 12345 aqui na quinta eu faço meu ponto alto alongado tá uma duas três quatro correntinhas é que eu pulo 1234 na quinta eu faço um ponto alto alongado tá o ponto altíssimo é que no seguinte eu faço novamente então vou fazer a do mesmo modo que eu fiz essa parte aqui eu vou fazer aqui tá bom então ficou assim tá a minha tira aqui a parte da franja e aqui é o ponto tá bom aqui no final eu fiquei com 12345 pontos altos tá então agora eu vou vir aqui na junção e vou aprender com um ponto baixíssimo assim eu fico com 6 não tem problema tá bom uma duas três correntinhas aí eu vou pular aqui ó 123 aqui no quarto eu prendo com um ponto baixíssimo tá vou virar a minha peça e aqui eu continuo fazendo ó um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 aqui no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 ok vai ficar assim ó então eu vou e volto na hora que eu for emendar eu vou fazer a mesma coisa eu fui e voltei tá então aqui eu termino fazendo cinco pontos altos pra emendar é a mesma coisa tá pulo 123 aqui no quarto eu posso aprender aqui tá onde tem um ponto alto aqui tá bom com um ponto baixíssimo aí faço um dois três aí por 123 aqui no quarto eu prendo com um ponto baixíssimo aí viro e vou fazer novamente ok aqui eu vou dar uma dica pra vocês é o seguinte aqui vocês podem estar mudando pra duas correntinhas pra subir aqui tá assim dessa forma faço uma duas pulo aqui 12 e prendo no terceiro ok bom se aqui tiver muito estreito não é legal eu acho que pra fazer essa manga teria que ser aqui nessa parte da cava teria que ser maior tá aqui tem 18 centímetros eu deixaria pra mim se no caso né tamanho g eu deixaria com 20 centímetros 2 centímetros a mais então se você usa o tamanho p com 18 centímetros ficaria legal ficaria bem larguinho aqui tá até pro tamanho m mais ou menos né entre 18 e 19 centímetros mas eu acho que estaria bom 18 centímetros mas pra fazer o meu tamanho tamanho g eu deixaria com dois centímetros a mais porque porque essa manga que ficaria bem solta tá bem mais confortável como eu fiz aqui deixei 18 centímetros é pra fazer a manga fler ok deu pra entender então aqui é só você seguir fazendo desta mesma forma tá quando você chegar no final se você não souber emendar aqui você pode costurar sem problema nenhum por isso mesmo que a gente sempre começa debaixo do braço tá pra quem não sabe emendar mas em algum vídeo meu eu deixei eu mostrei nessa blusa como emendar então é só vocês repetirem da mesma forma tá bom mas aqui no caso eu teria que terminar assim ó com uma carreira apenas então você vai vir até aqui vai fazer os pontos baixíssimos tá aqui quando você fizer as três correntinhas para subir você já emenda ok você já começa a emendar tá bom porque aqui tem que ficar apenas uma carreira não duas como eu passei tá bom então essa é a minha sugestão se vocês quiserem fazer assim então vocês podem estar né diminuindo a quantidade de correntinhas e a quantidade de pular aqui pra ficar mais larguinha tá fazendo assim pra ficar mais justa do tamanho aqui se caso você chegar ali no final e aqui por exemplo faltar pontos é só você diminuir aqui ó você faz assim ó se desmancha você conta quantos pontos deu por exemplo deu cinco pontos né e você tá pulando 123 você tá fazendo no quarto então você diminui tá pra que aqui dê certinho tá bom é muito simples não tem erro não tá bom então aqui eu vou dar outra dica de manga flare pra vocês manga flare simples ok então aqui é o seguinte essa parte eu fiz até aqui tá então a outra manga eu fiz até aqui essa daqui eu fiz até aqui tá bom então aqui eu vou fazer uma manga bem simples tá aqui eu subi as três correntinhas eu venho aqui ó entre um ponto alto e outro e vou fazer um leque aqui de um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então aqui eu tenho quatro pontos altos separado com uma correntinha tá eu venho aqui no ponto alto e faço mais dois pontos altos aqui então no seguinte eu faço meu leque entre um ponto e outro eu faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá aí aqui eu sigo fazendo mais dois pontos ok então essa carreira vai ficar assim eu aprendi com um ponto baixíssimo tá eu fiz aqui ó um ponto alto aprendi com um ponto baixíssimo fiz as três correntinhas tá então aqui eu vou pular 12 aqui no segundo espaço faço novamente meu leque um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha tá assim dessa forma ok agora a gente vai aumentar um ponto aqui no ponto alto então aqui eu faço um ponto alto no primeiro tá aqui no segundo eu faço dois pontos altos no mesmo lugar ok aqui eu continuo fazendo meu leque então aqui vou explicar uma coisa pra vocês vocês vão aumentar somente aqui no ponto alto tá e o leque não vai mudar sempre vai ficar assim dessa mesma forma tá bom então pra quem não gosta de manga muito grande aqui porque atrapalha por exemplo eu não gosto né eu gosto de manga fler mas que ela fique um pouco maior não muito grande tá bom então é o seguinte aqui vocês vão fazer conforme o seu gosto tá então você vai aumentando aqui ó aqui aumentei uma vez aí na segunda carreira você pode repetir três pontos altos aí se você achar que ainda não precisa de aumentar você vai fazer novamente os três pontos altos aí na outra você pode aumentar para quatro tá e você vai fazer algumas carreiras você vai experimentando para ver como é que fica aí depois aumenta para cinco depois pra seis e assim por diante tá então pra quem é iniciante não tem aquela noção de fazer manga fler né então aqui eu tô passando pra vocês uma manga bem simples tá bom que vocês podem estar fazendo ok e eu vou fazer pra mim dessa forma tá porque eu não gosto muito grande porque me atrapalha então vou fazer um pouquinho só maior tá bom então vou fazer poucos aumentos tá se vocês observarem aqui ó aqui é justo e o próprio ponto ele começa a se alargar né então por isso mesmo que eu fiz até aqui tá então daqui em diante eu faço desta forma com os aumentos aqui no ponto alto ok então aqui olha só eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze seis e sete dezoito carreiras tá e aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz duas carreiras com dois pontos altos uma duas três quatro carreiras com três pontos altos um dois três quatro com quatro pontos altos uma duas três quatro cinco com cinco pontos altos uma duas três com seis pontos altos ok então aqui eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o acabamento que é muito fácil tá vou fazer um acabamento bem básico aqui então aqui eu vou fazer um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixo duas correntinhas correntinhas só que no caso eu toquei de agulha tá bom eu fiz com agulha de dois pontos cinco ok porque porque da diferença aqui então aqui você pode trocar de agulha e fazer o acabamento tá então aqui fiz uma correntinha no mesmo passo um ponto baixo duas correntinhas aqui aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas no seguinte um ponto baixo duas correntinhas e assim que eu vou fazer a volta inteira tá e aí eu já termino a manga ok e ela vai ficar desta forma aqui ó assim tá bom ok ok ok